Em Teoflotone também teve um evento sobre a mobilização da OAB, a Ordem dos Advocados do Brasil, em defesa da competência da Justiça do Trabalho. Há pouco a gente falava sobre isso aqui, em relação ao governador Valadares, né? Pois é, foi Antônio Pesso e Vitor Cui acompanharam a atividade e contam detalhes pra gente, né? Como foi o evento aí, foi Antônio, em Teoflotone? Na Comércio, nós estamos em frente ao Fórum da Justiça do Trabalho de Teoflotone, onde a 28ª Subsessão da OAB, uma das 20 maiores do Estado de Minas Gerais, também se manifesta com relação a essa questão de proteção dos direitos, tanto dos profissionais quanto dos trabalhadores. Vou começar com a presidente da Subsessão, doutora Beatriz, obrigado por nos atender. Doutora, aqui na região, qual que é a preocupação em que vocês estão protestando e manifestando? Bom, esse movimento de hoje é um movimento que está acontecendo a nível nacional, em todos os estados. Minas Gerais está acontecendo um ato em Belo Horizonte, o que vai acontecer hoje às 12 horas, e nós estamos fazendo aqui na vara do trabalho de Teoflotone, porque ultimamente o STF tem proferido decisões que estão usurpando as competências da Justiça do Trabalho nos termos do artigo 114 da Constituição da República. Esse artigo diz que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar todos os assuntos da relação de trabalho e emprego. Então, esse movimento é para conscientizar a população em geral, claro que a advocacia, os magistrados, todas as associações de classe e a população, desta situação. Nós estamos fazendo esse movimento para que muitos dos processos que estão sendo processados e julgados no Fórum Trabalhista não sejam encaminhados para a Justiça comum, a Justiça Estadual dos nossos estados. Contamos aqui com a presença hoje dos dois magistrados da Vara do Trabalho, serventuários, advocacia e representantes da sociedade, sindicatos e a imprensa que veio também nos apoiar. Com essa ação, então, dentro de breve, pode-se até extinguir essas unidades da Justiça do Trabalho em função de uma mobilização feita pelo STF? Nós acreditamos que a Justiça do Trabalho não vai se extinguir e que o STF, recebendo esses documentos após esse movimento de hoje, ele vai repensar essa posição e vai retomar essas ações para a Justiça do Trabalho. É isso que nós queremos. Agora, presidente, fica difícil. Se o STF já é a última instância, já não tem mais sequer a recorrer, então o que fazer? Quem pode tomar essa decisão? Essa decisão, ela está nascendo de um movimento popular, puxado pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Conselho Federal e esse movimento hoje, ele está acontecendo em todas as capitais e várias cidades do interior. Então, o movimento é um movimento forte, é um movimento de peso. Nós acreditamos que nós vamos ter um resultado positivo com esse movimento. Agradecer a presidente da subseção da OAB, Teoflotônica, Médicos. Então, vamos aguardar agora os próximos passos dessa mobilização e, principalmente, esperar por essa modificação de postura por parte das instâncias superiores da Justiça no Brasil. Com as imagens de Victor Cuif, Antônio Pesso para o Balanço Geral. Sobretudo a celeridade, né, Antônio? É isso que a gente espera.